E eu vou tratar sobre um assunto que normalmente incomoda muitas pessoas e uma boa parte das pessoas sequer imagina que exista isso na vida delas, que são as resistências. E a parte mais difícil das resistências é justamente aquelas coisas que a gente não consegue enxergar, que a gente não consegue ver. E a resistência nos coloca num nível de frequência muito baixo. E esse nível de frequência, por sua vez, ele faz com que nós estejamos atraindo mais e mais daquelas coisas que nós não queremos. Então veja que é uma coisa muito sutil e às vezes bem difícil de entender, de aceitar, de compreender. Porque essas resistências, elas estão colocadas dentro de uma caixa de percepção do universo. De que caixa que eu estou falando? Eu estou falando da caixa dos conceitos. Então todas as coisas que nós temos vivido ao longo da nossa vida, da nossa educação, os nossos relacionamentos, as coisas que nós nos dizem que são certas, que são erradas, todas essas coisas, elas fazem parte do nosso inconsciente. Então o que nós aprendemos em casa, o que nós aprendemos na escola, no primeiro grau, segundo grau, a faculdade, pós-graduação, doutorado, mestrado, enfim. E isso vai formatando a tal da caixa. E muitas vezes nós não temos as coisas que nós desejamos, desejaríamos, desejamos, justamente por causa das resistências, porque essas resistências, elas baixam a nossa frequência. E quando elas baixam a frequência, nós acabamos atraindo mais daquilo que a gente não quer. E isso está intimamente relacionado com o quê? Está intimamente relacionado com o inconsciente. Então todas as mensagens subliminares que ficaram gravadas ao longo da nossa vida, dentro do nosso subconsciente, infraconsciente ou inconsciente, subconsciente. E mais de 90% daquilo que nós vivemos, nós vivemos no automático. Nós não prestamos atenção, nós não estamos vendo realmente como o universo funciona. Como é que é, em que pé nós estamos dentro desse universo? Justamente por falta da consciência. Então se nós quisermos mudar alguma coisa em nossa vida, é preciso que nós estejamos dando alguns passos para dentro de nós. a nível de autoconhecimento, pelo menos, no mínimo, para saber o que está acontecendo dentro da gente, dentro de cada um de nós. Se nós não tivermos esse olhar, essa visão para o interior, para o que está acontecendo dentro de nós. Qual é o ego que está se manifestando? Como é que é esse ego? Como é que ele se manifesta? Não é questão de compreender, mas apenas de olhar, de perceber que ele realmente existe. dentro de nós. Porque se nós não tivermos um olhar de referência para esse ego, para essa parte inconsciência, não tem como a gente descobrir, não tem como saber que ela está se manifestando. Então nós queremos, as pessoas querem, todo mundo quer a prosperidade, a felicidade, um grande amor. mas, infelizmente, na maioria das vezes, ou na esmagadora, a maioria das vezes, por mais esforço que nós estejamos fazendo, como um motor cansado, como esse do caminhão que está subindo agora, a gente não chega lá. Fica dando murro em ponta de faca. E não sabe por que que não consegue chegar. Então apanha, apanha, apanha do universo, o universo está nos mostrando que aquele não é o caminho, ou que nós estamos tomando as atitudes erradas, ou da forma errada, enfim. E aí nos colocamos dentro do universo de uma forma negativa. E quanto mais negativo nós pensamos, mais atraímos. Então, pensamento, sentimento positivo atraem coisas positivas. Pensamento, sentimento negativo atraem coisas negativas. Porém, o que que acontece? É muito difícil para o ser humano estar se mantendo positivo o tempo todo. quando muito um minuto a pessoa consegue ficar com aquele pensamento fixo, ou aquela emanação de energia. Porque se nós emanamos, nós atraímos. Se nós estamos emanando frequências negativas, que você é velho já, mais coisa negativa. Então é preciso o quê? É preciso que nós estejamos atentos para dentro de nós. E isso, nós vamos começar a usar um princípio dinâmico, eu diria assim, que é uma boa palavra, de observar com a consciência, de ouvir a consciência, de ouvir a intuição. O que que a intuição está falando para cada um de nós? Porque cada um tem a sua intuição, tem a sua consciência. E se nós quisermos realmente dar algum passo em direção à felicidade verdadeira, é preciso que nós estejamos conscientes. Pode ser que a gente não queira isso. Tudo bem. é uma escolha. Mas, como a gente já sabe, tem gente que está careca de saber que cada escolha que nós fazemos no nosso universo tem as suas repercussões. Então é isso. Um olhar para dentro de si, a consciência está nos falando o tempo todo as coisas erradas, as coisas certas. E a consciência é um portal de comunicação com a alma. Para mim, ele é o meu mental superior. E a intuição, que é o amor incondicional, é aquela coisa que te avisa, tal coisa está errada, vai dar errado, não vai por ali, enfim, ela vai te avisando dos caminhos. E na medida que nós estamos conectados com isso, mais rápido nós vamos entender as mensagens da alma. Então, boa tarde para todos. É um dia muito bonito, de outono, legal. valeu, pessoal. Tchau,